Aprenda português com ou não! Roxo Verde Cor-de-rosa Amarelo Vermelho Roxo Verde Cor-de-rosa Vermelho Azul Laranja Verde Maçã Mirtilos Laranja Pera Verde Cor-de-rosa Sounds Are you sure? Rose Preto! Amarelo! Verde! Carro! Táxi! Carro de polícia! Caminhão! Estrela! Triângulo! Círculo! Círculo! Quadrado! Círculo! 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 Há! Círculo... Círé! Azul! À! Círculo! 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 Ar! Círculo! Círculo! Amarelo! Verde! Vermelho! Roxo! Ciano! Verde! Rosa! Amarelo! Rosi said it was quick! The air filled my puffy! Monsterстаёт favourite! The end eyes are very pleased! Verde! Amarelo! Ciano! Rosa! Vermelho! Ciano! Verde! Rosa! Amarelo! Aprenda português com ou não! Azul! Rosa! Verde! Laranja! Ciano! 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 Aprenda português! Ciano! Ciano! O que é isso? Círculo Estrela Triângulo Quadrado